Olá, raio de sol! Eu sou o Orhan, irradiando a minha luz para que ela aciona a tua. Sejam muito bem-vindos, arianos. Vamos lá para mais uma leitura intuitiva. É uma mensagem geral, não vai ressoar com todo mundo. Pegue, portanto, somente o que for para você, combinado, Ares? Já te convido a se inscrever aqui no canal, a interagir aqui no vídeo, curtindo, comentando e compartilhando e ativar aqui embaixo o sininho de notificações para você ficar por dentro de tudo o que acontece por aqui. Ares, você sabe que os vídeos aqui no canal são publicados por ordem de interação e na semana passada você ficou em sexto lugar, manteve-se na mesma posição, né? Então, se você deseja aí continuar nessa posição ou, quem sabe, subir no ranking, não esquece de curtir, comentar e compartilhar o vídeo agora, nesse momento, principalmente nas primeiras 24 horas, que são as horas mais relevantes para definir o ranking de postagens da semana que vem. Lá no nosso Instagram, arroba irradiar-se, você pode ficar sabendo quando é que o seu próximo vídeo vai ser publicado. Também temos o nosso outro Instagram, arroba o Orhan, certo? E vamos lá para a sua leitura, Ares. Vamos ver quais são as energias aí para os próximos dias. Já mentaliza os seus mentores, mentaliza os seus projetos. Vamos ver quais são os alertas que estão aqui, que serão trazidos aqui pela espiritualidade. Vamos lá, Ares. Mensagens, conselhos. Eita, Glória. Mensagens, conselhos e direcionamentos para o signo de Arias, por favor. Caiu? Caiu assim, né? Caiu, deslizou, né? Águas curadoras. Interessante, porque essa é uma carta de muito poder. Só que ela caiu de uma forma, né? Em meio a tanta coisa, porque o que eu senti aqui foi que tinha muitas cartas querendo cair. Você aí comecei a embaralhar e meio que as cartas deram um choque muito forte. Enfim, a gente sente, né? Só que em meio a tanta coisa acontecendo, algo bonito acontece para a Ares. Uma realização acontece para a Ares. É como se a Ares estivesse nutrindo dez caminhos ao mesmo tempo. Opa, olha o meu brinco caindo. Tá vendo como tá uma leitura impactante, gente? Até o meu brinco agora caiu. Ô, Glória! Quem é que tá querendo me desmontar aqui na frente das câmeras, gente? Calma lá. Calma lá que eu não vou ficar sem brinco, né? E é um brinco de olho grego, vocês estão vendo? É um brinco de olho, né? E esse brinco de olho... De repente, alguns arianos estão querendo tatuar aí um olho. Gente, não sei nem onde caiu o brinco. Alguns arianos querendo tatuar um olho ou comprando acessórios de olho. Gente, meu brinco sumiu, vocês acreditam? Cadê o meu brinco? Juliana, ah, meu brinco. Ninguém sai. Não tem o meme do óculos? Gente, vou ter que ficar sem brinco na leitura. Meu brinco sumiu, literalmente sumiu. Vou te falar. Perceba que o brinco... O olho tá muito associado com o proteger de olho gordo, né? Proteger de inveja, proteger de... Energias densas. E vocês, arianos e arianas, estão... Veio que águas curadoras é quando você deixa uma densidade pra trás. Então, alguém que te invejava muito, ou um lugar que te fazia muito mal, está sendo retirado. Perceba que aqui você passou pelo deserto antes de encontrar o oásis. O oásis é o momento que você sacia a sua sede. É o momento que você vive o prazer. Depois do trabalho árduo, depois das dificuldades, depois de altos e baixos, você vive um momento de prazer, de paz, de satisfação. Então, embora tanta coisa esteja acontecendo ao seu redor, né? Muitos sonhos aí sendo trabalhados ou movimentados ao mesmo tempo. Muitas dúvidas, angústias, certezas, enfim. É um mix de emoções, mas você se sente em paz. É como se você sentisse que, apesar de tudo, tudo tá indo bem. Apesar de tudo, parece que tô me encontrando. Apesar de tudo, estou me satisfazendo através de experiências que estão acontecendo. Então, embora determinados caminhos não estejam avançando, eu tô feliz com as pequenas conquistas que estou tendo, né? Então, é um momento que representa pra Ares esse vazio que você tinha internamente, essa ânsia que você tinha e que você ainda tem internamente, parece que é algo que nunca é preenchido, começa a ser preenchido, perceba. Começa a ser preenchido. Questões emocionais que te associavam a um ciclo passado, a um relacionamento passado, a um trabalho passado, de repente você começa a digerir isso melhor. Você fala assim, nossa, tal situação não tá me incomodando tanto mais. Aquilo que aquela pessoa fez comigo, nossa, estranho, parece que eu tô digerindo melhor, parece que tá, sabe? É você entendendo. Você amadureceu, né, Ares? Essa é a verdade. Você amadureceu muito, você mudou muito. Então, nada mais justo do que essa nova, esse novo comportamento seu trazer pra você também. Novas oportunidades e novas realizações. Mas o saciar a sede, apesar de ser, o saciar a sede, ó, as águas curadoras, apesar de ser uma carta de, muito clara, né, de cura emocional, de preenchimento, mas é muito do amor próprio. É muito do autocuidado, é muito da autoconfiança, é muito da autoconfiança, é muito da autoproteção. Porque você vê que a pessoa pega água e joga nela. Então, é uma cura de você com você. De você fazendo as pazes com os seus processos, de você entendendo o seu caminho, de você entendendo o seu tempo, sabe? De você voltando o olhar pra você e não pro outro. E quando eu estou tão preocupado em resolver a minha vida, eu me blindo contra qualquer tipo de negatividade que possam jogar contra mim. Porque a negatividade só tem poder sobre a gente quando algo dentro de nós ressoa com aquilo. Quando eu trabalho o meu autoconhecimento, o meu autoamor, tudo, quando eu curo as minhas inseguranças, a negatividade não me acessa mais. Porque não há nada mal resolvido dentro de mim que permite que aquela negatividade me desequilibre, entende? Então, as águas curadoras são muito poderosas pro seu momento, tá? Ó, chão e centro, alinhamento, encontro, certeza, raízes, tá? Então, é aquilo que eu falei. Embora ainda estejam várias coisas caminhando, né? E eu esteja até me desgastando, tendo que lidar com muita coisa ao mesmo tempo. E a vida um pouco corrida pode estar. Eu sinto que tô indo bem. Então, é uma semana, são dias pra Ares se orgulhar de si próprio. Tem uma frase que eu gosto muito que fala assim, né? Se você não está mais aonde você estava quando começou, você não está tentando, você está conseguindo. Você está conseguindo, Ares. Muita coisa você já conseguiu. Suas ambições são grandes? São. Seu caminho é longo? É. Graças a Deus. Mas não deixe de celebrar as pequenas conquistas, tá? Mas você vai se associar a sua sede, com certeza, tá? É você se sentindo pleno. E você precisando agir com muita inteligência. Muita inteligência. Neste momento, tá? De novo, quando eu estava me conectando com vocês, eu estava falando o bordão. Aí radiu minha luz, meu já que atravou. Comecei a tossir. Tive que parar de gravar pra recomeçar. E agora, de novo. Então, e eu ia falar sobre você precisando ter um planejamento maior do seu tempo, né? Porque aqui na carta das águas curadoras, tem uma raposa. A raposa, ela é astuta, né? Ela observa tudo que acontece. Ela sabe a hora certa de agir. E é você precisando despertar isso em você. Saber a hora certa de falar. A hora certa de escutar. A hora certa de avançar. A hora certa de recuar. É de entender os movimentos da vida. E estar em paz com ele. Então, não é avançar o tempo todo. Eu vou avançar. Depois eu vou recuar. Vou ter um momento de choro. Vou ter um momento de introspecção. Vou ter um momento de meditação. Depois eu avanço de novo. Depois eu recuo de novo. É o ciclo da vida, gente. É assim, tá? Tá tudo bem. É assim. O que mais para o signo de Aries? Nossa, muitas cartas. Olha o tanto de cartas que caiu. Estão vendo como tem muita coisa pra acontecer? Muita coisa acontecendo energeticamente, na mente, nas emoções, em tudo. É muita coisa acontecendo, Aries. É um turbilhão. Então, de repente, alguns arianos podem estar com dificuldade de dormir. Uma ansiedade. Uma pressa por querer ter todas as respostas ao mesmo tempo. Você querendo resolver tudo de hoje pra amanhã. Tá? Mas, realmente, tem muita coisa a ser resolvida. Olha aqui. A morte com o três de espadas. Aquela situação emocional do seu passado que estava te perturbando, ou te gerando insegurança, ou te gerou algum trauma, ou te fez desistir de algum caminho, te fez se afastar de alguma coisa. E isso será resolvido. É o fim de uma dor. A morte com o três de espadas. É o fim de uma dor. Um fim de um processo que te machucou muito. Ou a ressignificação de um processo que foi muito árduo, né? Perceba que aqui nós falamos de você passando pelo deserto encontrando oásis. É você vivendo o prazer depois de uma experiência difícil. Essas duas cartas, a morte com o três de espadas, mostra o fim da experiência difícil. Né? Vamos ver a terceira carta. Mais uma pra Aries, por favor. Virou aqui um as de paus. As de paus. E um dez de paus. Tá vendo como é o fim de uma jornada cansativa, exaustiva. De você, o dez de paus, ele fala muito sobre alguém que duvida dos próprios potenciais, né? Tá tudo tão difícil, tão pesado, tão corrido. Que eu começo a questionar. Será que eu realmente vou dar conta de fazer isso tudo? De chegar lá? Inclusive, a imunidade de alguns de vocês pode estar baixa, tá? Então, vamos tomar própolis com mel aí de manhã. Vamos tomar suplementos pra imunidade. Vamos fortalecer a imunidade, hein, Aries? Tá? Porque tem muito mais coisa aí. É tiro, porrada e bomba, meu filho. Não é momento de parar, tá? É momento de ressignificar e reconectar. Pra que você continue indo, tá? A não ser essas pequenas paradinhas, tá? Mas o que eu falei, avançar e recuar, avançar e recuar. Mas perceba que o avançar e recuar é um ritmo. Eu avanço e recuo. É igual o mar. O mar, você não vê o mar parado. O mar é um ritmo. Ele avança e recua, né? O dez de paus, ele pensa em desistir. Ele pensa em abrir mão. Porque ele acha que não vai conseguir, né? Então, ele quer deixar tudo pra trás. Ele duvida da própria força. Nesse sentido, não é hora de parar. É hora de você continuar fazendo o que está fazendo. Porque embora as energias estejam muito aceleradas. E muita coisa pra você digerir. Tá indo bem, tá? E existe, sim, ainda um novo caminho, ó. Ainda tem mais coisa pra você fazer. Age paus. Surge mais um projeto. Surge mais uma coisa. Sabe? É você precisando que seu dia tenha 36 horas. Pra você dar 48 horas. 72 horas pra você dar conta de tudo, né, Ares? Mas tem realmente aí um novo caminho. Ainda tem algo pra surgir. Uma nova parceria. Um novo projeto. Tá? Pra quem tá solteiro, de repente, um date aí pra acontecer. De repente, até uma conversa com o passado pode acontecer aqui. Tá? O que mais para Ares, por favor? O julgamento. O julgamento. A bateria. Sete de paus. No dois de espadas. Perceba o dois de espadas, né? O dois de espadas fala sobre procrastinação. Fala sobre você não enxergar os próprios potenciais. Nunca se sentir pronto pra fazer o movimento. Tá sempre faltando algo. Ou sempre olhando pro que falta. Ou sempre desviando o olhar do que precisa ser feito. Sabe? Você sempre tá buscando uma distração. Então, precisa de foco. Por isso que eu falei da raposa. De você trazer a inteligência. Trazer a racionalidade pro seu momento. Tá? É um momento de luta, gente. Sete de paus. É um momento de luta. De lutar pelo que se acredita. Mas não se deixar levar pelos pensamentos intrusivos ou negativos. Tá? De fazer o teu. Sabe? Fazer o teu. Fazer o que parece ser certo, fazer agora. O que parece ser importante, fazer agora. E o diabo no lado positivo. É de você nem se permitir duvidar. É de você falar assim, eu quero isso. E eu vou ter isso. Demore o tempo que demorar. Eu vou conseguir isso. Eu vou fazer o que tiver que ser feito pra conseguir isso. O diabo é assim. Ele só para quando ele consegue. O diabo no lado positivo. Só para quando consegue. Não tem ninguém que pode impedir ele de conseguir o que quer. Porque se ele cai 11 vezes, ele levanta 12. E ele vai. Então se você decidiu que você quer isso. Que você vai viver isso. Você vai. Não tem ninguém que possa tirar isso de você. Você decretou. Tá decretado. Resista. Continue fazendo. Você tá conseguindo. Olha pro que você já tem. Olha pro tanto que você já evoluiu. Já conquistou. Você está conseguindo. E é importante que eu repita isso. Se eu pudesse, eu ficava 20 minutos aqui falando. Você está conseguindo. Você está conseguindo. Está tudo bem. Está tudo dando certo. Porque vocês por algum motivo estão precisando de palavras de afirmação. Essa semana. Você precisa que alguém te fale que você está indo bem. Eu estou orgulhosa de você. O que você faz tem valor. Você não está desperdiçando o seu tempo com coisas inúteis. Sabe? Por algum motivo vocês precisam de palavras de afirmação essa semana. Tá? Vamos ver a mensagem final para a Hades. Mensagem final para o signo de A. E faça-se as palavras de afirmação. Conquiste o silêncio interior para superar o que impede de dar o próximo passo. Reconexão com o eu, né? E aqui? Vasculhe a sua mente. Organize-a. Livre-se do lixo psíquico que gira ao seu redor constantemente. Não falei dos pensamentos intrusivos? Muitas vezes você o capta e acha que é oriundo da sua própria mente. Separe o que é seu do que é dos demais. E assim estará mais próximo do seu caminho. Perfeito. Perfeito para tudo que falamos aqui. Inclusive com a carta do julgamento, né? Que é a separação do joio e do trigo. Certo, Ares? Essa é a mensagem para vocês. Um grande beijo e nos vemos na próxima leitura. Tchauzinho e até lá.